Estava numa sensação estranha Quando eu avistei caju e castanha Eu estava numa sensação estranha Quando eu avistei caju e castanha Fazendo um pouco, fazendo a sua atuada Cantando seus embolados sem a língua vomitar Barababá, berebere, birimbirim Botei aqui, tirei pra aqui, tirei dali, joguei bala E agora vou avisar, e cuidado de lá negão E meu dano presta atenção, e catapa vai a voar Vou lá avisar, ó no corpo da limolada Pera tá rapaziada, eu daqui você de lá Estava numa sensação estranha Quando eu avistei caju e castanha Eu estava numa sensação estranha Quando eu avistei caju e castanha Eu sou castanha, nasci junto com o caju E não sou de caruaru e sem a língua vomitar Eu diga tu, ó quando eu tô aperreado Ando pra corro, deitado, me levado e sei andar E agora pra ajeitade com o pandeiro na mão E você me presta mensal e a trava vai a voar Estava numa sensação estranha Quando eu avistei caju e castanha Eu estava numa sensação estranha Quando eu avistei caju e castanha No ar eu digo, amor, amiga, amizade Alexandre, Alexandre, amoroso e amaral Mas no B eu digo, bolo batendo batia Barreiro, barra do dia, batola, meu batazar E ainda no C eu digo, é cantador com caravana Carreiro, carro de cana, carimbo, calificar Mas no D eu digo, todo danado dizia Daniana, nosso dia do Vá, deixou de dançar E agora vem Arilá, nego do cabelo rim Ladrão, diamé, duim, fulim, tamanduá E agora que eu digo assim, é no coco da embolada Perantar, rapaziada e a tamba vai a voar Estava numa sensação estranha Quando eu avistei caju e castanha Eu estava numa sensação estranha Quando eu avistei caju e castanha Muito obrigado, gente Um abraço, aí, falou Muita gente já falou De um grande amor que teve na vida Das decepções, das ilusões, ilusões perdidas Quem não foi feliz no amor Também já chorou e sofreu também Mas quem suportou a dor Também já falou, vai e o outro vem Mas quem suportou a dor Também já falou, vai e o outro vem Eu também te vi na vida Mas uma parte é me contida Não me controlei Sofri batida em cabeça Por incrível que pareça A primeira vez Foi quando eu aprendi Que a paixão descontrolada Ensinou o coração Que fica magoado Sofri de machucar De aprender a lição Que fica magoado Sofri de machucar De aprender a lição Muita gente já falou Muita gente já falou E o grande amor que teve na vida Das decepções, das ilusões, ilusões perdidas Quem não foi feliz no amor Também já chorou e sofreu também Mas quem suportou a dor Também já falou, vai e o outro vem Mas quem suportou a dor Também já falou, vai e o outro vem Eu também te vi na vida Mas uma parte é me contida Não me controlei Sofri batida em cabeça Por incrível que pareça A primeira vez Foi quando eu aprendi Que a paixão descontrolada Ensina o coração Que fica magoado Sofri de machucar De aprender a lição Fica magoado Sofri de machucar De aprender a lição Música Aí Castanho Será que tem algum camelô por aqui, gente? Com certeza, olha lá Já levantaram a mão Essa música é pra todos os camelôs Beleza O apelido é maldoso O nome certo é ambulante Viva o nosso camelô E o grande comerciante O apelido é maldoso O nome certo é ambulante Viva o nosso camelô E o grande comerciante Tá fazendo muitos anos Que a crise começou Cada vez mais é miséria Decisão do devedor Desemprego e pobreza Foi a soma que restou A política aproveitou De toda situação Rede pra no meio governo Uma de corrupção Maldomia e promessa Nunca vi tanto ladrão O apelido é maldoso O nome certo é ambulante Viva o nosso camelô E o grande comerciante O apelido é maldoso O nome certo é ambulante Viva o nosso camelô E o grande comerciante O povo na humilhação Não sabe como viver A família sem aflumo Não tem pra onde correr Sem apoio E sem emprego E sem ter nada pra comer E foi neste desfaseiro Num drama pericante Muita gente vai viver Foi trabalha de ambulante Uma profissão honesta Honrada e importada O apelido é maldoso O nome certo é ambulante Viva o nosso camelô E o grande comerciante O apelido é maldoso O nome certo é ambulante Viva o nosso camelô E o grande comerciante O governo é arrogante Parecendo mingolô Vive explorando o povo Igualmente um gigolô Batizou o ambulante Com o nome de camelô Na clica boralcochor Ambulante é marreta Só vendido o Paraguai O ginganga de mutreta Para homilhar o ambulante Chamam ele picareta O apelido é maldoso O nome certo é ambulante Viva o nosso camelô E o grande comerciante O apelido é maldoso O nome certo é ambulante Viva o nosso camelô E o grande comerciante A situação tá preta É preciso melhorar O pobre do ambulante Não encontra seu lugar Governo nem dá serviço E nem deixa trabalhar O ambulante a lutar Para ganhar o seu pão Vai para o meio na rua Labutar com devoção Enfrentando a prefeitura E sofrendo perseguição O apelido é maldoso O nome certo é ambulante Viva o nosso camelô E o grande comerciante O apelido é maldoso O nome certo é ambulante Viva o nosso camelô E o grande comerciante É triste a situação Do pobre do ambulante Enfrentar fiscal Carrasco Agressivo e ignorante A polícia, a prefeitura E muitos comerciantes O apelido é maldoso O governo é pedido O pobre pode ser Se a pessoa é camelô Não tá cumprindo defesa O coitado não trabalha A polícia quer prender O apelido é maldoso O nome certo é ambulante Viva o nosso camelô E o grande comerciante O apelido é maldoso O nome certo é ambulante Viva o nosso camelô E o grande comerciante O apelidio é maldoso, o nome certo é ambulante Viva o nosso camelô e o grande comerciante O apelidio é maldoso, o nome certo é ambulante Viva o nosso camelô e o grande comerciante Beleza, gente? Essa música foi aí pra vocês Merecida a todos os camelôs do Brasil Essa música aí é pra todas as gordinhas do Brasil, hein, Castanha? Ô, Caju, segura meu filho e principalmente pra Conceição Vai devagar, Conceição, vai devagar Você tá gordo e a escada não aguenta Não sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Vai devagar, Conceição, vai devagar Você tá gordo e essa escada não aguenta Não sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar É tanta banha que dá pra gente fritar Um ano inteiro de bife com batatinha Com essa gordura você não pode trepar Numa escada de madeira tão velhinha Não pode mesmo Você já viu nosso carro como está Empenou a roda e quebrou a suspensão Foi da vez que eu te levei pra passear E agora o jeito é comprar um caminhão Vai devagar, Conceição, vai devagar Você tá gordo e essa escada não aguenta Não sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar O seu almoço é mesmo uma parada Já vem num prato que parece uma bacia De pão ventinho você come uma fornada De macarrão a um pacote todo dia Com a sobremesa você come uma jaca Duas bananas com doce de macotó Bebe uma jarra de refresco de mangaba E se deixar ainda come um pão vilão Vai devagar, Conceição, vai devagar Você tá gordo e essa escada não aguenta Não sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Eu de comida estou gastando uma fortuna Eu só lhe vejo mastigando a todo instante E perguntei se me casou com mais de uma Sai mais parada, sustenta um elefante Mulher danada só vive para comer Devora tudo que bota na sua frente Parece um bode e não para de refluir Dessa maneira não há questão que aguente Vai devagar, Conceição, vai devagar Você tá gordo e essa escada não aguenta Não sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Vai devagar, Conceição, vai devagar Você tá gordo e essa escada não aguenta Não sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Vai devagar, Conceição, vai devagar Vai devagar, Conceição, vai devagar Vai devagar, você tá gordo e essa escada não aguenta Não sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Vai devagar, Conceição, vai devagar Vai devagar, Conceição, vai devagar Você tá gordo e essa escada não aguenta Não sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Vai devagar, Conceição, vai devagar Conceição, 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 vai devagar, Conceição, vai devagar Vou te ensinar a letra Vou te ensinar a letra Eu rimei rio acima, minha canoa foi abaixo Todo macho tem sua fêmea e toda fêmea tem seu macho Vou te ensinar a letra, vou te ensinar a letra Vou te ensinar a letra, vou te ensinar a letra Veia da bochecha cheia, bolsa da bochecha chichada E no sebo da bochecha, bota lá na panelada Vou te ensinar a letra, vou te ensinar a letra Vou te ensinar a letra, vou te ensinar a letra Ouro de bota é muito duro, espingarda, baioneta Nunca vi couro tão duro, igual de vaqueta preta Vou te ensinar a letra, vou te ensinar a letra Vou te ensinar a letra, vou te ensinar a letra Meu amigo costureiro, quanto custa o seu trabalho Pra fazer um chapéuzinho pra cabeça do cavalo Vou te ensinar a letra, vou te ensinar a letra Vou te ensinar a letra, vou te ensinar a letra Eu plantei um pé de um bu, mas eu entrei pelo cano Quando fui colher um bu, tinha só um bu secão Vou te ensinar a letra, vou te ensinar a letra Se você não aprendeu, eu posso cantar de novo Eu condeço no refrão e boto na boca do cano Eu vou te ensinar a letra, vou te ensinar a letra Se você não aprendeu, eu posso cantar de novo Eu condeço no refrão e boto na boca do cano Vou te ensinar a letra, vou te ensinar a letra Vou te ensinar a letra, vou te ensinar a letra Olha aí gente, a letra é você que aprendeu Agora não sei mais se ganhei Vamos encerrar essa letra, que já tá enchendo o bar A letra, vou te ensinar a letra, vou te ensinar a letra A letra, vou te ensinar a letra Para essa fuleiragem meu filho Que letra, vai encher outro rapaz A letra, vou te ensinar a letra Eu recebi suas cartas e fiquei feliz Ao constatar que você ainda gosta de mim Lindos momentos na vida que juntos passamos Um verdadeiro amor não se acaba assim Me diga quando vai chegar que eu irei te encontrar Talvez você nem me conheça mais Estou com um cabelo punk, um brinco na orelha esquerda E uma camiseta escrito paz Me diga quando vai chegar que eu irei te encontrar Talvez você nem me conheça mais Estou com um cabelo punk, um brinco na orelha esquerda E uma camiseta escrito paz Essa música aí é pra todas as minhas fãs do Brasil, né Castanha? Olha aí, eu quero dizer meu amor que eu estou chegando Do jeito que você gosta, no meu novo visual Vou do trabalho direto pra rodoviária Me diga quando vai chegar que eu irei te encontrar Talvez você nem me conheça mais Talvez você nem me conheça mais Estou com um cabelo punk, um brinco na orelha esquerda E uma camiseta escrito paz E uma camiseta escrito paz Me diga quando vai chegar que eu irei te encontrar Talvez você nem me conheça mais Talvez você nem me conheça mais Estou com um cabelo punk, um brinco na orelha esquerda E uma camiseta escrito paz Da vida sou mero duvidador e do mundo sou anador E a roça emboiada E quem voou no vento que me trouxe Logo imaginou que eu fosse me perder na revoada Da vida sou mero duvidador e do mundo sou anador E a roça emboiada E quem voou no vento que me trouxe Logo imaginou que eu fosse me perder na regoada Desminholado, doido, atirado Sabalinha deira, querem pra acertar O rubi do lirismo, minha rima secundou Malhuto de sabor, faz o meu vestes andar Se fez que o tempo enumbrado, eu não corro E se foi frio por aí, não me arrepio De perto da linda até o prato caminhei Com o cegaderaldo, eu me elegei no desafio Abri picada, derrubei barreiras Vinácio da catingueira, tremendo meu repito Com o Augusto do Sancho, derdo de humanidade É querer patanidade, é destreio patente Da vida, sou mero duvidador E do mundo, sou andador E a roça emboiada E quem voou no vento, quem me trouxe Logo imaginou que eu fosse me perder na regoada Da vida, sou mero duvidador E do mundo, sou andador E a roça emboiada E quem voou no vento, quem me trouxe Logo imaginou que eu fosse me perder na regoada Desminholado, doido, atirado Sabalinha deira, querem pra acertar O ube do lirismo, minha rima fecundou Mas eu tô de sabão, mas o meu verso se andava Se fez o tempo em nombrado, eu não corro E se faz frio por aí, não me arrepio De perto da linda, até o trato caminhei Com o cegaderaldo, eu me elegei no desafio Abri picada, derrubei barreiras Inácio da carqueira, até meu olho, meu repito Com o Augusto do Santos, ajudando uma idade Aquele vitalidade, anjo extremamente Da vida, sou mero duvidador E do mundo, sou andador E a roça emboiada E quem voou no vento, quem me trouxe Logo imaginou que eu fosse me perder na regoada Da vida, sou mero duvidador E do mundo, sou andador E a roça emboiada E quem voou, no vento, quem me trouxe Logo imaginou que eu fosse me perder na regoada Da vida, sou mero duvidador E do mundo sou um andador, da roda sem boiada E quem voou, no vento quem me trouxe Logo imagina eu sou fã que me prendendo a révoar Eita! Que alegria! Obrigado, Guedes! E aí, Castanha! Ah, rapaz, mas aquela festa, né? Octobre festa, mas que nome complicado, né? Mas é um festão, viu? É, mas também é como se diz Só que a cerveja lá descia, chega descia macia, meu filho Rapaz, chega desceu, lisa até seu Éden tava lá, menino Tava, rapaz, Geraldo tava junto, né? Também, né, Caju? É, claro Agora, Caju, vamos fazer um repente aqui pro povo? Mas antes eu quero ver seu nome na poesia, diga aí, meu filho Meu nome na poesia? Para o pandeiro, diga aí, diga seu nome Eu sou Caju, tenho grande utilidade, sou querido na cidade E a vocês posso provar Se estou maduro, sou docinho e gostosinho Eu cirro pra caipirinha e também pra se chupar Mas, rapaz, o velho enxega ficou babando Agora eu não posso passar embaixo Eu quero ver seu nome também, né, Caju? Eu sou castanha, nasci junto com o Caju E ao contrário do imbu, tenho muitas proteínas Se alguém me assa, eu fico que nem crioulo Se me amassa, vira o bolo na boquinha das meninas Gostei, meu filho Agora só que o povo quer ouvir a embolada, viu? É, vamos relembrar um pouco o Mercado São José Rua Nova Realmente Eu vou passear lá em Santa Catarina Vou visitar as meninas e as belezas que tem lá Eu vou passear E lá em Santa Catarina Vou visitar as meninas e as belezas que tem lá Eu vou passear E eu, Caju, vou lhe dizer de vamos cantar um trocado E fazer um parra-bufado e da poeira levantar E agora estou a teu lado para cantar no roteiro Rato e pesa de maneireia fria, vou te soltar E cuidado, nego fuleiro, macaco da cara preta Nego do pé de carreta, cabeleira de pré Eu vou te dar a tua letra, nego da céreba Vem a macaco do pé de pé, a tamburete de fuar E agora vou trajeitar aqui o cabelo do senhor E só vai com um ciscador e quando o governo comprar E eu mostro o seu valor, tá com o cabelo repartindo Tá procurando o marido, o teu macho, onde é que tá? E agora pra completar aqui com o pandeiro na mão E na boca desse negão e você hoje vai pegar E você me presta atenção, mas tenha cuidado, castanha Comigo você não ganha na maneira do cantar E hoje aqui você apanha, vá-se embora, nego feio Cabelo de surrupe, rapariga de azar Cabelo direto da lei, abacadilha no pandeiro Viado, feio gaeiro, tamburete de azar E eu quero cantar maneiro, esse daí é caju Na tua casa eu danço nu e você não pode empatar E agora que eu digo a tua, você não dança nem nada Você só tem a zoada que nem vou em carnaval Vai cara de mulher safada, nego do cabelo rim Ladrão de anedo e as tuas contas eu te dou já E agora que eu digo assim, já o cabelo do nacente No dia que vê o pente e a sede da se quebra E eu quero cantar repente, esse nego não foi nascido Essa gota foi espremida, não tomou do ar E ouça de lá o que eu digo, uma mãe passa nove e meia Está de gravidez, pra ter um tamanduá Eu não digo mais de uma rei, esse negão namorou Com uma galega em Goiânia, uma menina bacana Que é a filha de um doutor E um dia ele acertou, pra dormir na casa dela De noite foi ver que ela, o quarto da moça errou E quando o nego se abaixou, foi na barguia do pai dela Vai passar lá sua gatela, já ele namorou Com uma menina em Carpina, a menina era grafina Na maneira popular, também eu vou avisar Sei que ele é maldiçoado, ninguém se confia nele Matou o pai e a mãe dele, lá dentro do engenheiro frecheiro Depois ele amigou, espontade, pai de chiqueiro Tirou o couro da cabra, fez um vestido pra ele Que ele mutava no bote e o bote mutava nele E eu quero desenhar ele, é depois de uma busaia Eu quero o rabo, o rabo, o rabo, o rabo, o rabo Devo o remendo, o destaque e a cota, já querendo Olha o que eu tenho palavras, salve, vira o dedo Vira a unha, vira a unha, vira o dedo Vira a cara e o segredo, vira o homem, testemunha Vira a chique, a cuna, vira a mara, vira uma baraba E é depois de uma busaia, eu tiro a careta da cara Tiro a cara da careta, tiro a maleta da mala Tiro a mala da maleta, tiro a valeta da vara A vara da vareta, a taleta da taleta A taleta da taleta, aí em casa tem uma velha Tá de buqueca, seca, tiro o sebo Dá buqueca, bota a vento, tá bucada Moça dá buqueca, agora velha Dá buqueca, encada bucada, bucubuque Porque buqueca, bucada, o que aqui é o metacado Não há gorda aqui, entrando Mas o que eu tenho palavras, salve, vira o dedo Vira a unha, vira a unha, vira a unha Vira o dedo, vira a cara e o segredo Vira o arba, tisque, munha, vira a chique, a cuna Vira a mara, vira uma baraba E agora vou avisar o meu colega de valor E o negão já endoidou e a tampa vai a voar E agora, amigo senhor, eu vou cantar com o passado Dá conta do meu recado para o povo, vão me escutar Mas você pode acreditar e é pra meme, é pra maior E na negra do peito só e você ouve vai mamar E você também vai mamar, mas tenha cuidado, negão E não pula comigo não, que eu bato com você no chão E depois larrando lá pra Mas tenha cuidado, negão, com essa costa, tacoronha E a cara sem vergonha, ainda querendo namorar Mas para mim você não ganha no coque, na poesia Que aquilo que a terra cria pra terra mesmo acabar Mas de que eu vou passear lá em Santa Catarina Vou visitar as meninas e a beleza que vem lá Aqui que eu vou passear E lá em Santa Catarina Vou visitar as meninas e a beleza que vem lá Aqui que eu vou passear Quem é que vive? Mas o ladrão bestão sabia O besta morre logo e o sabido é garantido Mas quem é que vive? Mas o ladrão bestão sabia E é que o besta morre logo e o sabido é garantido Diz que o ladrão sabido só anda bem arrumado O seu relógio é de ouro, o seu carro é importado Passar no meio da polícia ainda é cumprimentado E mas quem é que vive? Mas o ladrão bestão sabia O besta morre logo e o sabido é garantido E você ter um ladrão besta anda igual um bacural Não pode ouvir um alarme, isso aqui é o au au Sai capete na carreira que é pra não morrer no pau Quem é que vive? Mas o ladrão bestão sabia O besta morre logo e o sabido é garantido Diz que o ladrão sabido come muito e não enjoa Conhece vários países, não liga pra coisa toa E não guarda a roupa dele, só vai entrar sem nada boa Quem é que vive? Mas o ladrão bestão sabia O besta morre logo e o sabido é garantido E você vê o ladrão besta só come mesmo batata O que tem na casa dele é PCV de barata Puriçoca, mosquihata e um cachorro vira lata Quem é que vive? Mas o ladrão bestão sabia O besta morre logo e o sabido é garantido E se morre o ladrão sabido o seu inteiro é filmado Sai em jornal, em revista, passa três dias velado E o velório se enche de ladrão engravacado Quem é que vive? Mas o ladrão bestão sabia O besta morre logo e o sabido é garantido E ladrão besta quando morre Nem tem vela, nem tem cruz, vela pro desce no mato Seu corpo ninguém conduz E o corpo dele fede de longe pra os urubus Quem é que vive? Mas o ladrão bestão sabia O besta morre logo e o sabido é garantido E se morre o ladrão sabido rouba carro e avião Sacrasta filho de rico, leva ele pro Japão Sou rico, quiser seu filho, tem que pagar um bilhão Quem é que vive? Mas o ladrão bestão sabia O besta morre logo e o sabido é garantido E você vê o ladrão besta acordar de manhãzinha Entra no quintal alheio, vai roubar uma galinha Receba um tiro de doce pela porta da cozinha Quem é que vive? Mas o ladrão bestão sabia Olha aí Caju, essa é a história do ladrão besta Quem é que vive? Mas o ladrão besta O ladrão besta só quer roubar galinha O besta morre logo e o sabido é garantido Beleza, castanha Caju, vem cá negrão Oi rapaz É o an, é du e é tri Eu já mamei no peito da tua mãe Eu sou o filho que mamou da sua mãe A minha mãe era muito magicela Não tinha leu pra ela pra poder me alimentar A minha mãe era muito magicela Não tinha leu pra ela pra poder me alimentar Eu já mamei no peito da tua mãe Eu sou o filho que mamou da sua mãe A minha mãe era muito magicela Não tinha leu pra ela pra poder me alimentar A minha mãe era muito magicela Não tinha leu pra ela pra poder me alimentar Quando eu nasci, a minha mãe ficou doente E não sabia como iria me tratar Não tinha leu pra ela pra poder me alimentar Eu já mamei no peito da tua mãe Eu sou o filho que mamou da sua mãe A minha mãe era muito magicela Não tinha leu pra ela pra poder me alimentar A minha mãe era muito magicela Não tinha leu pra ela pra poder me alimentar Na minha casa quando eu era pequeno Era cinco barrigudinho tentando sobreviver Tinha João, Pedro, Paulo e Manuela Fora a mãe tinha Estela e eu chorando pra comer Eu já mamei no peito da tua mãe Eu sou o filho que mamou da sua mãe A minha mãe era muito magicela Não tinha leu pra ela pra poder me alimentar A minha mãe era muito magicela Não tinha leu pra ela pra poder me alimentar Eu já mamei no peito da tua mãe Eu sou o filho que mamou da sua mãe A minha mãe era muito magicela Não tinha leu pra ela pra poder me alimentar A minha mãe era muito magicela Não tinha leu pra ela pra poder me alimentar Quando eu nasci, a minha mãe ficou doente E não sabia como iria me tratar Não tinha leite, não tinha o que fazer E pra mim sobreviver eu tive até que me virar Eu já mamei do peito da tua mãe Eu sou o filho que mamou da sua mãe A minha mãe era muito magustela Não tinha leite pra ela pra poder me alimentar A minha mãe era muito magustela Não tinha leite pra ela pra poder me alimentar Na minha casa quando eu era pequeno Era cinco barrigudinho até pra não sobreviver Tinha João, Pedro, Paulo, Manuela Fora a madinha, espera e eu chorando pra comer Eu já mamei do peito da tua mãe Eu sou o filho que mamou da sua mãe A minha mãe era muito magustela Não tinha leite pra ela pra poder me alimentar A minha mãe era muito magustela Não tinha leite pra ela pra poder me alimentar Eu já mamei do peito da tua mãe E eu sou o filho que mamou da sua mãe A minha mãe era muito magustela Não tinha leite pra ela pra poder me alimentar A minha mãe era muito magustela Não tinha leite pra ela pra poder me alimentar Obrigado! Beleza! Castanha, agora é coisa pra inglês, viu? E é pra inglês, é? É pra inglês, meu filho! Ingrês! Eu já mamei Eu já mamei Na tua mãe Eu já mamei Na tua mãe Na tua mãe É na tua mãe Na minha mãe? Sim, na tua mãe Ah, mas para com esse papo aí, rapaz Porque tu mama na minha, eu mama na tua E o jogo é o jogo aberto, sabe? E a velhinha A coroa é beleza Tá em casa Na tua mãe É na tua mãe Eu já mamei No peito da tua mãe Eu sou o filho que mamou Na sua mãe Na tua mãe Na tua mãe, Xará! Na minha mãe Chega de fato, meu! Na tua mãe Quando eu nasci, a minha mãe ficou doente E não sabia Olha como iria me tratar Não tinha leite E não tinha o que comer E pra mim sobreviver Eu tive até que me virar Quer se virar? Quer se virar? Quer vir virar? Vai tudo virar Se já era cuidado nessa viada Eu já mamei Na tua mãe Eu já mamei No peito da tua mãe Na tua mãe Foi na tua mãe Na minha casa Na minha casa E do que mamou Na tua mãe Na minha mãe Não Para com essa Para com essa Na tua mãe Caraca, assim não dá Esse negócio que tá falando demais Sabe, Xará? Não tá dando pra mim mesmo É isso aí, Lucas Mas eu mamei no peito da tua mãe Eu já mamei Na tua mãe Mas você quer dizer que é filho mamador, meu? É o filho mamador Eu já mamei no peito da tua mãe E eu sou o filho que mamou na sua mãe A minha mãe era muito mague Se ela não tinha leite pra ela Pra poder me alimentar Te alimentar Claro, Xará! Te alimentar Para te alimentar Eu já mamei No peito da tua mãe Na tua mãe Sim, na tua mãe A minha mãe era muito mague Se ela não tinha leite pra ela Pra poder me alimentar Quando eu nasci A minha mãe ficou doente E não sabia O que comeria de tratar Não tinha leite E não tinha o que comer E pra mim sobreviver Eu tive até que me virar Mas o queixará Eu vou contar pra Gil Que você quer se virar Pra se virar Ou me virar Ou me virar O que comerio? Então para com essa bagunça Para essa fuleira Para essa fuleira Eu vou falar Eu vou falar Olha a vida do motorista E eu vou falar Olha a vida do motorista O taxista À vez entra numa fria Roda com o carro dos outros Pra pagar renda do dia Numa estrada Ele põe o passageiro Pega um liso Sem dinheiro E quer pegar no outro dia E eu vou contar Olha a vida do motorista Eu vou falar No sofrer do taxista O taxista Seu carro é bem equipado Pra pegar os passageiros E deixar bem confortado Daí o durundanado E trabalhado E noite a dia Pega um passageiro Liso E leva pra delegacia Eu vou contar Olha a vida do motorista E eu vou falar No sofrer do taxista O taxista Que roda na zona norte Pega um passageiro Pobre Que começa a reclamar Com a favela Ele leva o motorista Diz agora Eu sou artista E passo dinheiro pra cá E eu vou contar Olha a vida do motorista Eu vou falar No sofrer do taxista O taxista É um sofrimento danado Trabalhar o dia inteiro Pra arrumar seu trocado E todo dia E ele vem pra casa Sede Porque a noite Tem medo De ficar encerrobado Eu vou contar Olha a vida do motorista E eu vou falar No sofrer do taxista Se liga o rádio Vê uma calamidade De um companheiro seu Que foi morto na cidade Montou tristonho Volta pra casa abatido Quando vê o passageiro Pensa que é um bandido E eu vou contar Olha a vida do motorista Eu vou falar No sofrer do taxista O taxista Leva uma vida apertada Tem dia que ganha bem E no outro Não ganha nada Na madrugada Ele entra no perigo Quando apanha um bandido Mata ele na estrada Eu vou contar Olha a vida do motorista E eu vou falar No sofrer do taxista O taxista Me disse Quanto à noite Eu fui roubado Corri pra delegacia Fui da parte do delegado Chegando lá Eu fiquei muito assustado Quando entrei na sala dele O ladrão tava ao seu lado E eu vou contar Olha a vida do motorista Eu vou falar No sofrer do taxista O taxista Que trabalha a noite inteira De segunda a sexta-feira Pra defender o seu pão Vem um ladrão E pega ele de bobeira Toma o dinheiro da feira E ainda leva seu carrão Eu vou contar Olha a vida do motorista E eu vou falar No sofrer do taxista O taxista Deixa sua esposa bela Sai pra trabalhar A noite Quase dinheiro pra ela E madrugada Quando ele vai chegando Já vê o urso Pulando Da do lado da janela E eu vou contar Olha a vida do motorista Eu vou falar No sofrer do taxista Pros taxistas Nós prestando Essa homenagem Fizemos muitas viagens Até pra cidade estranha Nós descia a canha Que manda um abração E um fotapé De mão Entre caju E de castanha Eu vou contar Olha a vida do motorista E eu vou falar No sofrer do taxista E eu vou falar No sofrer do taxista Beleza? Beleza? Valeu! 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 Não é carioca não, carinhoca, beleza Carinhoca Esta música eu quero agradecer primeiramente a Deus E segundo a todos os amigos que nos trouxeram aqui a esse show maravilhoso Meu velho pai, nós vamos contar nossa história Pode até ser que o Senhor lembre de nós Talvez até o Senhor já tenha ouvido Através do disco a nossa voz Talvez até o Senhor já tenha ouvido Através do disco a nossa voz Desde que você resolveu deixar a casa Abandonando nossa mãe, nossos irmãos Passamos fome, dormimos pelas calçadas Foi muito triste a nossa situação Passamos fome, dormimos pelas calçadas Foi muito triste a nossa situação Mamãe coitada não podia trabalhar Nós enfrentamos esta luta Só Jesus Cristo é quem tem nos ajudado Que o nosso canto nós vendemos Que o nosso canto é quem tem nos ajudado Porque sabendo onde o Senhor está morando Com outra esposa, outros filhos e outro lar Receba agora um abraço Receba agora um abraço cordial Dos seus filhos que o nosso canto é quem tem nos ajudado Essa música Essa música eu dedico Receba agora um abraço Receba agora um abraço Receba agora um abraço cordial Dos seus filhos que o Senhor não quis criar Receba agora um abraço cordial Dos seus filhos que o Senhor não quis criar Obrigado Obrigado Meu pai Ô gente, bichinho E agora é só que é É na base do Vieres Pérez É o que você me diga O nome de quatro meninas E é pra você me dizer O nome de quatro meninas E é pra você me dizer O nome de quatro meninas E eu, cacu, vou lhe dizer Que vamos cantar um trocado Fazer um farrago Fado é dar pro feira levantar E eu quero improvisar E eu combino e tu combina Aquela é se destina Prometeve quem promete Odeta é marineta É luz e neta E oralina, ô negão Você me diga O nome de quatro meninas Cara que você me diga O nome de quatro meninas E é pra você me dizer O nome de quatro meninas Pode cantar animado Apera tá população Mas tem a coisa de um negão Mas eu dou conta do recado Cantando improvisado Que eu aqui tem minha rima A outra se destina Troco o oito pelo fete Tem audete, marinete, lucinete, horarina Afiado eu já falei O nome de quatro meninas Eu quero que você me diga O nome de quatro meninas E é pra você me dizer O nome de quatro meninas E a conta vai aumentando Aqui agora meu amigo Eu tô dentro do perigo E eu já tô improvisando Ô cacu eu tô cantando Eu combino e tu combina Aquela é se destina Prometeve quem promete Odeta é marineta E a luzineta E a hora é linda É paula, paulina, judipe Tá nome, catarina, macaco Você me diga O nome de oito meninas Cara que você me diga O nome de oito meninas E é pra você me dizer O nome de oito meninas Pode cantar no repente E no copino A poesia que eu canto De noite a dia No passado e no prazento Eu aqui tem meu repente Porque eu tenho minha rima A outra se destina Cacu ela vem de chiclete Tem odete, marineta E a luzineta E a hora é linda Renice, peronice Pionice, olindina Viado, eu já falei O nome das oito meninas Eu quero que você me diga O nome de oito meninas E é pra você me dizer O nome de oito meninas Baraba, baraba, berê, berê Biribiriba E eu tô cantando Aqui a senha Lígua combina Você pode acreditar Eu combino e tu combina A outra se virina Promete, ninguém promete Odete é marineta É luzineta Tem orelina É paula, paulina Judite Daname, catarina Sibirina e asifina Mariana e camelina Ospreto Você me diga O nome de treze meninas Cara que você me diga O nome de treze meninas E é pra você me dizer O nome de treze meninas Pode pegar o pandeiro Peranda, papulação Atenha, coisa do negão Sou filha do velho gaeiro O cara fica aqui Você, o que eu aqui Tem minha rima A outra se destina Cacu ela deu tudo Fete, tem odete Marineta Lucineta E horarina É paula, paulina Judite Vem da mana Catarina Seu corpo Hoje é o galeiro O nome de treze meninas Eu quero que você me diga O nome de treze meninas E é pra você me dizer O nome de treze meninas E agora vou avisar De meu colega Camarada No corpo Da de empolada Sem a língua Combiar O cara que eu vou te falar Meu colega se combina A outra se sentindo Comete, ninguém promete Odete é marineta É luzineta É hora, é linda É paula, paulina E na judite Danana É catarina Sibirina Sibirina E agripina Variando E comelina A maia tem rosa A jago Deca Sibirina Eu quero que você me diga O nome de treze meninas Cara que você me diga O nome de treze meninas É pra você me dizer O nome de treze meninas Anucoquina Tá embolada É pera da população Mas tem a coisa do negão Mas compra tu Sem falta nada Que eu aqui tenha toada Porque eu tenho minha rima A outra se destina Troca o oito pelo sete Tem Odete Marinete Lucinete E orarina Tem Ernice E peronice E onice E oligina Paula Paulina Judite E danana Catarina Ainda tem a tua mãe Aqui tem as canelas Para meu filho Para Que negócio é esse meu filho Você diz que ainda tem a minha mãe Que tem as canelas finas Não Castanha rapaz Eu falei Foi a mãe das meninas Meu filho Eu quero que você me diga O nome de quatro meninas E é pra você me dizer O nome de quatro Eu quero que você me diga O nome de sete menina E é pra você me diga O nome de sete meninas Eu quero que você me diga O nome de treze meninas E é pra você me dizer O nome E dai fim de meninas Oh yeah Oxi Valeu! Obrigado! Valeu, Sopar! Obrigado! Amo você! Eu vou cantar um desafio da Aurora E lá vai o show do esporte pra falar de futebol Eu vou cantar um desafio da Aurora E lá vai o show do esporte pra falar de futebol Castanho é meu mano novo, você é torto com manzal Nego feio curitiano, urubu cantando só O meu time é o São Paulo, o melhor do futebol Eu vou cantar um desafio da Aurora E lá vai o show do esporte pra falar de futebol E lá vai o show do esporte pra falar de futebol O Corinthians é o porvão, São Paulino é abelhudo Tricolor não tá com nada E pensa que está com tudo É um time de baidola, de vedete, de menino Eu vou cantar um desafio da Aurora E lá vai o show do esporte pra falar de futebol Eu vou cantar um desafio da Aurora E lá vai o show do esporte pra falar de futebol O Corinthians é um time de maloqueiro Esse tal de Zé Porvinho, picareto e tramiteiro Favela de indigente, perraspa de cachacinho Eu vou cantar um desafio da Aurora E lá vai o show do esporte pra falar de futebol Eu vou cantar um desafio da Aurora E lá vai o show do esporte pra falar de futebol São Paulo é refrigerado, falta macho, não me engano Usa brinco de argola, pois só vive rebolando Não tem homem no São Paulo e chama um corinthiano Eu vou cantar um desafio da Aurora E lá vai o show do esporte pra falar de futebol Eu vou cantar um desafio da Aurora E lá vai o show do esporte pra falar de futebol O São Paulo é da elite, na cultura e na bola No Corinthians só tem burro, é uma falta de escola Falando sinceramente, São Paulo é rei da cachola Eu vou cantar um desafio da Aurora E lá vai o show do esporte pra falar de futebol Eu vou cantar um desafio da Aurora E lá vai o show do esporte pra falar de futebol O Coríntia é a massa, o Coringa é o povão Sendo a maior torcida que tem dentro da nação São Paulo ganha dinheiro com a renda do timão Eu vou cantar um desafio da Aurora, o arrebol E levando o show do esporte pra falar de futebol Eu vou cantar um desafio da Aurora, o arrebol E levando o show do esporte pra falar de futebol O Coríntia não tem defesa, o ataque não é ligeiro Em todo seu meio de campo é um monte de bandoleiro Não tem panta, não tem nada e no gol é um frangueiro Eu vou cantar um desafio da Aurora, o arrebol E levando o show do esporte pra falar de futebol Eu vou cantar um desafio da Aurora, o arrebol E levando o show do esporte pra falar de futebol A torcida pode arroz e é que vive bagunçando É de cetra, é de tal, queiro de mato queimando Tem até cabra donzelo que vive desmunhecão Eu vou cantar um desafio da Aurora, o arrebol E levando o show do esporte pra falar de futebol Eu vou cantar um desafio da Aurora, o arrebol E levando o show do esporte pra falar de futebol Vamos dar pro empatado de maneira tão sutil E vamos fazer as pazes, cada qual ser mais gentil Porque no futebol do mundo, o primeiro é o Brasil Eu vou cantar um desafio da Aurora, o arreba E a torcida é colindiana, Caju Eu vou cantar um desafio da Aurora, o arreba E a torcida do São Paulo A torcida do São Paulo é quente e toda castanha, rapaz